Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui fala com vocês o David Jones e as notícias de hoje são Jogo do Homem-Aranha, Nintendo Switch com problemas, Destiny 2 já tem DLC e o novo filme do palhaço It. Bom galera, grandes notícias agora, olha só, 2017 tem se mostrado um ano maravilhoso, certo? Tivemos o início de ano aí, os 3 primeiros meses com jogos sensacionais, todos os jogos excelentes, foi Zelda, foi Horizon, foi Resident Evil A gente tá numa boa, tem anunciado aí, Red Dead Redemption pra esse ano, tem anunciado aí, Destiny 2 pra esse ano, meu Deus Battlegrounds saiu agora, jogaço também, e agora me vem a notícia, essa notícia maravilhosa da própria Marvel Falando que o jogo novo do Homem-Aranha sai esse ano, meu Deus, eu não vou aguentar, meu coração não vai aguentar, gente Meu Deus, o jogo foi anunciado ano passado na E3, eu tava vendo, eu não estava acreditando Quem me acompanha aqui, sei lá quanto tempo, vê a quantas vezes eu falo como eu queria um grande jogo do Homem-Aranha Eu sou muito fã do Homem-Aranha, eu sou muito fã de super-herói em geral, e eu trago aqui pro meu canal um monte de jogo de super-herói Procura aí galera, eu tenho jogos da DC, jogos da Marvel, eu trago tudo pra cá Inclusive o último jogo do Homem-Aranha que saiu, que foi muito ruim, eu fiz ele completo aqui nesse canal, tá? Completo E esse jogo do Homem-Aranha não vai ser diferente E eles falaram que esse ano vai lançar porque, né, o filme também vai lançar esse ano Então faz sentido que eles lancem o filme um ano mesmo, na mesma época Então teremos o jogo do Homem-Aranha esse ano, meu Deus do céu Tomara que seja bom, pelo amor, tem que ser bom Tem que ser bom Bom galera, novos relatos mostrando um outro tipo de problema com o Nintendo Switch É que o Nintendo Switch estaria dobrando, sabe? Estaria ficando tipo, em vez de ser reto, ele estaria fazendo assim, sabe? E não por causa de manuseio, mas talvez pelo calor que ele geraria quando ele está no modo docked Isso é uma coisa que você pode, se o plástico não for de muita boa qualidade, isso pode acontecer Porque eu já perdi o Nintendo Switch na minha mão e ele tem um coolerzinho e ele esquenta Só que quando você bota, mas aí, né, tipo, joga pra fora o calor, tranquilo Quando você bota naquela doca, né, ele fica mais fechado ali Então o aquecimento aumenta Isso pode acontecer, existem várias imagens aí na internet já mostrando Nada, nada, muito grotesco, não dele dobrando, nada demais, né Mas sei lá, isso pode causar um problema no futuro pra quem tem o console na sua primeira versão, né Não sei, assim, eu peguei o Nintendo Switch e tu vê que o material dele não é o material que tablets são feitos É um material mais inferior, você vê que é tipo um plástico e não... Bom, não sei do que tablets são feitos, mas eu tenho dois tablets Um da Samsung e um da Apple e nenhum dos dois no mesmo material São materiais mais resistentes e tal Mas, obviamente, o preço do Nintendo Switch é muito mais barato que um tablet É por isso que, né, o material não é igual Mas isso pode ser um problema no futuro, mas vamos ver Não vai acontecer, até agora nada muito alarmante esse problema Eu espero que o meu não tenha esse problema quando chegar aqui em casa, né Bom, galera, aí aquele negócio, né, Destiny nem chegou a sair, mas já tá decepcionando Infelizmente isso é um reflexo da indústria dos games hoje em dia Que eu lutei tanto pra que isso não acontecesse Mas a gente sabe quando se trata de empresas como Activision, Ubisoft, EA Que elas não tem mais jeito, né Então vazou na internet a seguinte imagem E essa imagem mostra que já existem as expansões do Destiny 1 e a 2 Vamos lembrar, galera É, assim, coro É que assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos tentar racionalizar isso, porque é muito difícil pra mim Porque eu tenho um elo emocional com Destiny, ok? Eu joguei Destiny sem parar que nem um louco durante muito tempo Eu amei e odiei aquele jogo por muito tempo Mas uma das coisas que é uma... Que todo mundo não discorda em momento algum Nem eu, mesmo eu, gostando muito de jogo É que o jogo saiu totalmente incompleto Assim, absurdamente incompleto E que todo mundo achava que essas duas expansões que eles fossem lançar Fossem completar o jogo Não, não completou Se alguma coisa chegou perto de fazer que Destiny fosse um jogo completo Foi o Taken King Essa sim foi uma expansão foda As duas expansões primeiras que saíram House of Wolves e qual era o nome do outro? Dark Below Foram piadas Foram ridículas Certo? Então o que eu espero com isso aqui? Que ia ter DLC, ia ter expansão e tal? A gente já sabia É Activision, bicho Eles vão capitalizar o máximo que eles conseguiram Inclusive porque Destiny 1 teve um sucesso monstruoso Então é lógico que eles iam fazer isso Agora o que eu espero? Eu realmente espero que o Destiny, o jogo, saia completo Com muitas raids Com muitos strikes Com uma história foda Com coisas pra se completar Com quests Com tudo E aí as expansões venham pra adicionar mais E cada expansão seja que nem o Taken King Sabe? Que adicione coisa pra caralho Porque Taken King foi a única expansão que prestou de Destiny Todas as outras foram uma piada Todas as outras foram ridículas O Taken King não Foi a puta da expansão Aí tudo bem Então vamos ver Tomara que eles não cometam os erros do passado Um deles eles já não estão cometendo Porque estão lançando um jogo pra PC Então né? Mas vamos ver o resto Bom galera, pra finalizar Eu queria falar sobre o It O palhaço, tá? O que é o It, galera? O Pennywise, né? É um filme novo que vai sair, né? E tem um trailer Enquanto eu tô falando Tô passando uns pedacinhos do trailer Que eu não posso postar o trailer aqui É sobre, né? Um palhaço sobrenatural Que mata as crianças E tá uma parada meio bizarra É uma história do Stephen King, né? Que o Stephen King é maravilhoso Ele tem muitas histórias de suspense e horror Né? Tendo como grande destaque, né? O Iluminado Mas ele já fez muita coisa boa Né? E esse é um filme antigo Que eles estão fazendo remake E aí a gente tava lá na casa do Coelho No outro dia E o Castanheiro tava lá e falou Cara, vocês viram o trailer do It, do palhaço? Mas a gente não Então pera aí Aí botamos lá pra ver Maluco Aê! E eu fiquei bolado Eu gostei muito do trailer Aterrorizante Você achava que você sabia que era o palhaço assassino? Você vai ver o que é o palhaço assassino, bicho Vejam o trailer completo Depois comentem aqui Bom, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu! Música Tchau! 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 Tchau!